Quem mora na favela já nasce lutando. Não precisa entrar no tatame pra lutar. Meu nome é Eduardo Dantas, sou atleta profissional de MMA, sou duas vezes campeão mundial e sou nascido e criado aqui, no Morro Santo Amaro. Criança que cresce em comunidade, ela sempre tem alguns caminhos ali que ela pode seguir, né? E, cara, eu sempre fui um jovem muito imperativo, eu sempre fui muito agitado, então minha mãe me colocou logo no esporte, né? E aí, através desse esporte, eu consegui realmente mudar a minha vida. E eu entrei nesse projeto, no Morro dos Campeões, uma criança e saí um campeão. E é o que a gente faz hoje em dia, é tentar retribuir isso, né? Que o esporte nos deu. A evolução no jiu-jitsu, né, ela é medida ali na graduação, através de tempo, através de competitividade. E vem as faixas, né, que simbolizam aí a sua evolução, que vai da branca até a preta, depois vermelha. E logo depois da faixa, né, tem os graus, que são essa fita aqui, branca. Na vida, nós podemos perder tudo. Seja cinturão, seja medalha, seja campeonatos, seja patrimônio. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar nossa, é a sabedoria, é o conhecimento.